Um Oriente, destino aberto, um só nascente, antigo império, tudo presente, um anúncio certo, Três estrelas reluzem no céu. Vibra no peito, o escudo quer, viva o presente, futuro é, grita a torcida que fica em pé, Três estrelas reluzem no céu. Some o medo se chego perto, o sofrimento, o mal secreto, fome, desejo, silêncio, inverno, desespero e o título incerto. Talvez perder possa ser, tudo pode acontecer, quem vai vencer, ninguém pode prever, só aquilo que começa é que chega ao fim. Primeiro tempo foi 1 a 0, gol do mineiro, toque discreto, segundo tempo só deu Rogério, desespero, mas o tri está perto. Talvez perder possa ser, tudo pode acontecer, quem vai vencer, ninguém pode prever, só aquilo que começa é que chega ao fim. Trila o apito, o juiz encerra, do piniquim vence a Inglaterra, perde a rainha, ganha o Rogério, é o fio desfecho, é o tri mais que certo. Volta pra casa, calor e afeto, sobre São Paulo em carro aberto, iniciamos outro projeto, vencedores, agora rumo ao terra. Tchau, tchau. Tchau.